Otite em criança. Quando você deve se preocupar e o que você deve fazer? Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre o assunto. Olá, pessoal! Sou o Dr. Mohamed Saada, otorrino-laringologista, e no vídeo de hoje vamos falar sobre otite em crianças. Muitas mães ficam extremamente preocupadas, criança começa com dor, o que fazer, por que acontecem essas otites, e muitas vezes existem otites que não incomodam a criança, mas podem afetar muito, porque a criança não está ouvindo, ela não está com dor, mas também não está ouvindo, que é a famosa otite serosa. Vamos falar tudo sobre o assunto aqui nesse vídeo e vou orientar vocês o que deve ser feito. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, nosso canal está arrebentando, graças a vocês, nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo, o primeiro a atingir 1 milhão de inscritos. E aqui vocês vão encontrar muitos vídeos sobre rinite, sinusite, ronca, pinédia, etc., como fazer lavagem nasal, como tirar a cera do ouvido, e agora um vídeo como esse, que é sobre otite. Bora lá! Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre o assunto. Então, vamos lá! O que seria otite? Otite é a inflamação do ouvido, mas nós podemos ter vários tipos de otite. Vamos pegar aqui o nosso orelhão, tá? Então, aqui é a orelha externa, o canal do ouvido também é a orelha externa, até chegar no tímpano. Mesmo quando nós colocamos, por exemplo, onde a gente coloca o cotonete, o cotonete entra aqui dentro, só que isso ainda é a orelha externa, tá, pessoal? A orelha externa começa no pavilhão auricular e vai até o tímpano. O tímpano, ele divide orelha externa de orelha média, tá, pessoal? Então, nós podemos ter inflamação aqui, que é uma otite externa, ou podemos ter uma inflamação aqui na orelha média, que é otite média aguda. Mas por que acontece a otite em criança? É muito comum a criança ficar resfriada, principalmente com 2, 3, 4, 5 anos, principalmente na fase escolar. A criança ficando resfriada tem muita secreção no nariz, e essa secreção vai fluir para o fundo do nariz, desce pela garganta e faz a criança tossir, faz a criança tecatar, é típico de quadro gripal. Só que, no meio do caminho, nós temos a tuba auditiva, que é esse canalzinho aqui, que vai para o ouvido. Esse canalzinho é esse canal aqui, que vai até a orelha média. Para que serve esse canal, a tuba auditiva? Sabe quando a gente desce a Serra do Mar, está descendo a montanha, o avião está pousando e a gente começa a sentir uma pressão no ouvido? É porque a tuba auditiva não está compensando a pressão que está vindo por aqui com a pressão que está vindo por aqui. Então, nós pegamos muitas vezes, apertamos aqui, fazemos uma pressão e destampa o ouvido. Nós estamos mandando ar pela tuba auditiva para o ouvido, regulamos a pressão e a gente para de sentir esse incômodo. Porém, quando a criança fica gripada e a secreção está descendo aqui, é muito comum as mães falarem, assou o nariz, filho. A criança vai assuar e pode ir para a catarro dentro da orelha média. Aí a criança sente um incômodo e aí pode gerar uma otite. Isso é uma otite gerada ativamente. Mas muitas crianças também não assuam o nariz, não fazem nada disso e tem otite. Isso porque o catarro pode migrar lá do nariz e vai parar no ouvido. E aí a criança, primeira sensação, uma sensação de incômodo e ela vai escutar menos porque vai com uma catarro dentro do ouvido da criança. Eu vou mostrar para vocês como é esse catarro. Então, preste atenção. Muitas vezes esse catarro vai migrando aqui pela tuba auditiva e vai ficar aqui atrás do tímpano, tá pessoal? Então, o som quando vai bater aqui, ele não vai vibrar direito o tímpano e a criança fica com o ouvido tampado. E essa sensação de ouvido tampado é muito ruim. Façam vocês o teste. Tampem o ouvido e comecem a falar. Na hora que você fizer isso, você vai escutar menos o ambiente externo e muito mais a sua voz. Tampa o seu ouvido agora e comece a falar. Ou tampa os dois e comece a falar. Você vai perceber que você vai escutar menos, mas a sua voz vai potencializar dentro da cabeça. Isso começa a trazer muito mal-estar para a criança e a criança começa a sentir um incômodo. Só que catarro parado aqui e veio do nariz, esse catarro aqui, ele está contaminado e pode infectar. Quando ele infecta, começa a dar dor de ouvido e essa membrana do tímpano, ela pode começar a abaular. Então, começa a formar uma pressão. E esse abaulamento começa a dar muita dor na criança. E aí, o que fazer nesse momento? Criança com dor, criança com o ouvido abaulado, no meio da noite você acordou, não sabe o que fazer. Sempre dê um analgésico para a criança. Se ela está com dor, dê analgésico para ela. Pode ser dipirono, pode ser paracetamol, pode ser ibuprofeno, para poder aliviar essa dor. E o segredinho das avós que é muito interessante é esquentar um paninho e colocar no ouvido. Isso diminui muito a sensação de dor. Isso dá uma sensação analgésica para a criança, tá? Ou coloca ela aqui no peito e deixa ela ali, mas sempre colocando um paninho quente. Você pode esquentar com ferro mesmo, uma toalhinha, esquenta, 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 dobra, porque vai estar muito quente, e coloca aqui na criança. E já vai preparando o outro. Dobra e coloca, dobra e coloca. E essa criança precisa de uma avaliação médica, tá, pessoal? Mas e aí? Será que precisa de antibiótico para essa criança? Se a criança tiver mais do que dois anos, nós podemos observar, tá? Você precisa levar para o médico para ele avaliar e ver como é que está essa otite, para ver se vai precisar de antibiótico ou não. Muitas vezes pode ser entrado com corticoide, corticoide nasal ou oral, ou os dois juntos, e aguardar para entrar com antibiótico. Em outros casos, não. Muitas vezes a criança não dá para esperar. Tem que entrar com a medicação e com antibiótico. Mas em alguns casos dá para esperar. Se você tem um médico da sua confiança, ele pode avaliar. Depois de 24 horas, entrar em contato, ver como que essa criança está evoluindo. E muitas vezes, pode não ser necessário o uso de antibiótico. Além de quadro gripal, existem crianças que têm otite de repetição, mesmo não ficando gripadas. E essas crianças podem ter uma adenoide aumentada, que é a carne esponjosa. Então, a carne esponjosa é aquela estrutura que fica no fundo do nariz e serve como defesa. Mas essa carninha esponjosa, que é a adenoide, ela pode crescer e tampar a tuba auditiva. Percebam que a tuba auditiva está aqui, tem que ficar livre. E a adenoide, ela pode tampar a tuba auditiva, levando a quadros de otite de repetição. Então, se a criança respira pela boca, ronca, tem um sono agitado, é sinal que ela tem uma adenoide aumentada. Pode ter uma adenoide aumentada. E essa adenoide aumentada pode tampar a tuba auditiva. Tampando a tuba auditiva, ela pode ter mais otites de repetição. Mas, preste bastante atenção. Existem algumas crianças que têm uma otite silenciosa, chamada de otite média serosa. Então, a criança, ela não tem dor, ela não reclama, mas ela pode ter grandes problemas, porque ela está escutando menos. E por que ela está escutando menos? Porque foi parar a secreção dentro do ouvido, essa secreção diminui a audição da criança, e a criança começa a aumentar o celular, o tablet, televisão. Você chama essa criança, ela para de responder. Muitas vezes, tem pais que acham que a criança não está querendo responder, porque resolveu não responder mais os pais. E aí, começam a falar muito alto com a criança. E essa criança pode começar a ter problema no aprendizado escolar. Então, só que essa criança não sente dor, não sente nada, simplesmente ela está escutando menos. E, às vezes, os pais nem percebem que ela está escutando menos. Então, se a criança está tendo problema de atenção, se essa criança está tendo problema de entender algo que a professora está falando, tem que ser avaliado a parte auditiva da criança e ser examinado. Examinando, nós conseguimos verificar se tem secreção atrás do tímpano ou não. Então, pessoal, prestem bastante atenção. Otite média serosa, na maioria das vezes, não tem sintoma nenhum. E precisamos agir. E aí, se vier uma criança com esses sintomas, precisamos avaliar como é que está a saúde respiratória, como é que está a adenoide, se está tampando a tuba auditiva. Precisamos ver várias funções dessa criança, se ela tem alguma alergia também, que a alergia pode gerar isso. Então, tem que ser descartado tudo. E como tratamos esses casos? Primeiro, tratando a parte respiratória, tentando diminuir a adenoide, melhorando a rinite, melhorando quadros de sinusite, melhorando a alimentação das crianças. Muitas crianças podem ter alterações alimentares, alergias alimentares, que quando fazem uso, por exemplo, do leite de vaca, começa a ter otite serosa, simplesmente para um discutar. Eu já tive crianças assim. Outras crianças... Então, cada caso é um caso. Então, tem criança que é adenoide, tem criança que é uma sinusite de repetição, tem criança que é uma alteração alimentar, e nós precisamos tratar essas crianças. Tratou a criança e ela melhorou? Tudo certo. Tratou a criança e ela continua com a otite serosa, continua com o ouvido tampado, e aí é necessário fazer um procedimento que vai fazer uma incisão no tímpano e vai aspirar esse catarro aqui azul por aqui, tá? A gente aspira e deixa um dreninho no ouvido para a criança voltar a ouvir, para a criança voltar a ter o desenvolvimento normal dela. Toda criança precisa desse dreno? Não. Só quem não melhorar com tratamento. Nós acompanhamos 30, 60, 90 dias, não melhorou nada, aí pode ser indicado o uso do dreno, que chama tubo de ventilação. Existem vários tubos de ventilação e cada um para um tipo de criança, um tipo de otite. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre otite em criança. Fiquem atentos com as crianças, vejam como elas estão ouvindo, porque isso pode fazer uma grande diferença na vida delas. E se você chegou aqui ainda na inscrito, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho e já compartilha esse vídeo com todo mundo que tem criança. E muitas pessoas me perguntam, doutor, aonde você atende? Pessoal, eu atendo na Avenida Paulista e em Mogi das Cruzes. Esse vídeo não é para vocês virem se consultar comigo, esse vídeo é um presente para vocês, para vocês saberem mais sobre essa doença e tratarem com o otorrino de vocês. Mas muitas pessoas insistem, querem saber onde eu atendo. Então é na Avenida Paulista, Mogi das Cruzes. Na descrição do vídeo tem ali o Instagram. Então me sigam lá, tem várias dicas. E para quem quiser o contato, via Instagram tem o contato daqui. Tá bom? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E muito atento com as crianças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.